O líder da oposição João Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela no dia 23 de janeiro, alertou que muitos venezuelanos estão sob risco de morte e correm o risco de morrer sem ajuda internacional. Politicamente, o cenário no país se agravou desde janeiro, quando João Guaidó se autoproclamou presidente e foi reconhecido por diversos países, incluindo Estados Unidos e Brasil, aumentando a pressão contra o regime de Maduro. Guaidó é chefe da Assembleia Nacional da Venezuela e já conseguiu o apoio de mais de 40 países. Maduro, por outro lado, ainda conta com o apoio da China e da Rússia. Enviados pelos Estados Unidos, os suprimentos foram, no entanto, impedidos de entrar. A ponte que dá acesso ao país foi bloqueada por militares venezuelanos. Os militares venezuelanos já haviam colocado contêineres de carga e um caminhão-tanque para bloquear a ponte Tínditas, que liga Cúcuta e a cidade de Uria, na Venezuela. Enquanto isso, o secretário de Estado do Zewá, Mike Pompio, exige que a Venezuela reabra a ponte, ressaltando que o regime de Maduro tem de permitir que a ajuda alcance o povo faminto. Guaidó não controla nenhum território na Venezuela e, em vez disso, planeja instalar centros de coleta em países vizinhos para os quais os venezuelanos fugiram. Ele disse que queria criar uma coalizão internacional para obter ajuda em três pontos e pressionar o exército da Venezuela a permitir a entrada dessa ajuda no país. Em seu discurso na terça-feira sobre o Estado da União Tradicional Discurso perante o Congresso em que o mandatário fala sobre as conquistas do governo e apresenta sua agenda política para o ano que se inicia, ele reiterou seu apoio a Guaidó e disse Estamos ao lado do povo venezuelano em sua nobre busca pela liberdade. A Venezuela sofreu turbulências econômicas durante anos, com hiperinflação e escassez de itens essenciais, como alimentos e remédios. Milhões de pessoas fugiram do país? Em janeiro, Maduro foi empossado para mais seis anos de mandato após eleições realizadas em 2018 amplamente contestadas pela oposição e por vários países e órgãos internacionais. Cerca de duas semanas depois, em 23 de janeiro, Guaidó se autoproclamou presidente encarregado do país, alegando que a Constituição lhe permite assumir temporariamente o poder quando o presidente é considerado ilegítimo. Entre os desdobramentos da história, os Estados Unidos anunciaram novas sanções a membros do governo de Maduro, afirmando que os vistos para membros da Assembleia Constituinte, controlada pelo governo, seriam revogados. Membros europeus e latino-americanos do chamado Grupo de Contato Internacional também ressaltaram que era crucial restaurar a democracia plena na Venezuela, dizendo que pressionariam por novas eleições o mais rápido possível.